Querido Espírito Santo Vem fazer morada em mim Estou confuso, perdido, sem direção Por favor, pegue a minha mão, conduza meu caminho certo Vem, doce Espírito Santo Vem, de ti preciso tanto Senta aqui do meu lado Vamos conversar Sei, não sou assim tão bom crente Sou falho, sou fraco, carente Empresta teu ombro, amigo Pra que eu possa chorar Quando abrir meus lábios para louvar Usa-me como tu queres usar No teu rio de águas tranquilas Quero mergulhar Vem, repousar sobre mim A minha alma ansiosa tem sede de ti Fale por mim quando a voz No meu peito embarcar Vem, me empresta teu ombro Pra que eu possa chorar Vem, doce Espírito Santo Vem, me consola Não, não se afaste de mim Sou tua morada Que é teu lugar A minha alma suspira por ti Então podes me usar Sei, não sou assim tão bom crente Sou falho, sou fraco, carente Me empresta teu ombro, amigo Pra que eu possa chorar Quando abrir meus lábios para louvar Usa-me como tu queres usar No teu rio de águas tranquilas Quero mergulhar Quero mergulhar Vem, repousar sobre mim A minha alma ansiosa tem sede de ti Fale por mim quando a voz No meu peito embarcar Vem, me empresta teu ombro Pra que eu possa chorar Chora Vem, doce Espírito Santo Vem, me consola Não, não se afaste de mim Sou tua morada Que é teu lugar A minha alma suspira por ti Então podes me usar Vem, me empresta teu ombro Pra que eu possa chorar Chora, chorar, chorar Vem, doce Espírito Santo Vem, me consola Vem, me consola Não, não se afaste de mim Sou tua morada Que é teu lugar A minha alma suspira Por ti Então podes me usar Ou, 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 ou ou, ou 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 ou